O tráfico ilícito de drogas é um problema persistente e complexo que prejudica profundamente as sociedades em todo o mundo. A cada ano, milhões de pessoas são afetadas diretamente ou indiretamente pelos efeitos devastadores das drogas ilícitas, incluindo vidas perdidas, famílias despedaçadas e comunidades inteiras em ruínas. O comércio ilegal de drogas alimenta a criminalidade, financia grupos terroristas e destabiliza governos, causando um impacto social e econômico significativo. O Dia Internacional de Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1987. Essa data visa estabelecer estratégias de combate e prevenção ao tráfico de drogas, além de estabelecer ajuda às famílias e às vítimas. Este ano, o foco do Dia Internacional contra o Tráfico Ilícito de Drogas é a colaboração global. A luta contra o tráfico de drogas é um desafio que não pode ser enfrentado por um único país ou ator. É necessário um esforço conjunto e coordenado, envolvendo governos, organizações internacionais, agências de aplicação da lei, sociedade civil e o setor privado. A cooperação transfronteiriça, o compartilhamento de informações e iniciativas conjuntas são essenciais para enfrentar essa ameaça comum.